Fala aí galera, beleza? Bom, eu sei que o jogo tá um pouco alto, sei lá, tá aparecendo alto no meu fone aqui pelo menos É, finalmente então voltamos com o detonador do Splinter Cell Conviction, finalmente, graças a Deus Tamo de volta com o Splinter Cell Conviction E agora a gente vai pra uma missão um pouco difícil galera, essa missão é bem complicada A partir daqui as missões ficam bem complicadas mesmo Ah, o som tá bom E deixa eu só arrumar meu microfone E eu recomendo, claro, caso vocês tenham muitos points, o que eu acho que vocês tem bastante, up points É, vocês viram no weapon stash, stash E tunarem todo, todas as, aqui as, os gadgets no máximo mesmo, certo? Tudo no máximo É, opa Aí vocês tentam melhorar também galera, um fuzil desses Eu prefiro a M468, porque ela tem silenciador E aí, caso a gente precise matar um inimigo um pouco mais rápido Que não possa alertar os outros, a gente tem que usar silenciador Galera, vamos usar aqui a treta Aliás, não vai adiantar Aqui é o seguinte galera, a gente vai ter que ser muito rápido Passar aqui, pular pra cá Levanta, pula, 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 pula filha da puta Nossa, caralho, tomei no cu agora Nossa, se, ah cara, não, não, como é que se Não, acabou com a minha estratégia inteira, caralho A trela a gente não pode matar, que tem que interrogar Que caralho Negativo, não há signo do contato desta vez Porra, tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado Tá, chega, deu certo De algum jeito Mas a intenção era a gente entrar aqui Nesse buraco aqui, ó Onde está a cabeça do cara E ali, é, matar os inimigos Não é stealth mesmo, mas não deu certo Vamo lá, vamo lá, vamo lá, meu amigo Vamo apanhar um pouco, que você tá muito Muito, muito, tá muito, vamo apanhar um pouquinho Isso é um weaponizado EMP lá, como eu a cumprir? Não, não sei E mesmo se eu for, eu não diria, eu te diria, assalho Ficou Agora, me diga o que eu preciso saber Nossa, 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 apanha aí, cara Apanha aqui Aí, agora, pra finalizar, galera Acho que só nesse tronco de árvore aqui Pra gente finalizar Nossa, cara Que ela vai encamando o cara ali Nossa Ok, galera Agora nós temos que Bom, vocês estão sabendo do esquema, né Tem um MP Uma bomba de pulso eletromagnético aqui E o pulso eletromagnético, galera Ele fode com tudo que é equipamento elétrico Tudo quanto é equipamento elétrico O MP fode Então, é, tipo Desde seu celular, vagabundinho Desde seu Galaxy Pocket aí no seu bolso Até o seu carro Fode com tudo Avião Helicópteros Essas toras elétricas Tudo Fode com tudo Coisas pegam fogo Então, é uma parada que gera caos Público Muito fácil E tem dois desses pra explodir Em Washington Vamos lá, né Galera Vocês não sabem O que é Uma delícia Uma delícia é você usar Um headset wireless Meu Deus, cara Vem cá Filha da puta Me pegou Caralho Tô fodido agora Como é que eu vou sair daqui Deita Caralho Filha da puta Não vai me matar Porra Não tá dando certo Meus stealth hoje Ah, cara Meus stealth não dando certo hoje Que caralho Pera aí Acho que Acho que aqui Pega bem a minha voz Tá A intenção não era Ninguém me ver ali Mas me viram Um jogo Jogo Bahia Desse jeito mesmo Mandar um kill Normal Descara aqui Isso Agora a gente vai pular Pra cá Galera Aqui A gente vai fazer o que? Pegar o primeiro E deitar Ó Alguém viu Ou seja A gente volta Para esse lado aqui Se alguém viu A gente volta Para esse lado aqui Sobe aqui Não muito É claro É Aqui a gente pode Puxar esse cara Aí vão achar A gente aqui O que a gente faz Para se perder Pula Para o outro lado E espera A poeira baixar Então a gente pode Também subir aqui E pegar um Aqui ó Filha de uma puta Ok Fazeram Fazeram a mesma coisa Agora galera Chamando a atenção De um lado Pulando pro outro E assim Até matar Todo mundo Esse cara aqui A gente não pode matar Ué Filha das puta Vamos ver a gente Espera aí Vamos passar pra cá Mesmo esquema Matou um desse lado Passa pro outro Matou um do outro lado Passa pra aquele Vamos fazer isso Até sobrar Esse último cara aqui Ó Pra gente saber Básico né Aqui tem um Ali tem outro Fora o Esse aqui a gente Pode sim Vem cá então Vem cá então Aparecia que não podia matar Filha da puta Achei que tinha matado Tem que tomar cuidado Também que esses caras Vão estar atacando Granadas Na gente Beleza Só sobrou você amigo Só sobrou você hein amigo Let's play Let's play Pronto foi Play amo muito Ok continuando Nosso caminho Ao longo do game Vamos subir Aqui Nesse cano E descer Aqui Aqui é uma longa Descida Só pra dar um ar Cinematográfico Ao game Vamos agachar aqui A gente vai passar agora E o Reed Tom Reed Vai tá Fudendo Fudendo no sentido De tipo Enchendo o saco Ali Da cientista Que a gente precisa salvar Ali não Pera aí Dá pra ver Dá pra ver Aqui ó Ele vai tá É agredindo ela Certo E a gente tem que salvar ela Vamos salvar então A cientista Desse jeito Galera A gente dá um Um z aqui Um z Google E agora A gente vai vir aqui Por trás Vamos pegar Cover aqui Vamos pegar esse aqui também Galera Aqui é o seguinte Vocês pegam Remote Mind E jogam aqui no meio E faz isso aqui ó Aí o que vai acontecer Os caras vão vir pra cá Aí a gente explode de novo Filha do maconca Esses caras são muito fodidos Vamos pegar agora os caras No headshot Quando ele estiver Quieto Não perco a oportunidade De dar uma na cara Mesmo E Foi Certo Vamos Deixa eu tirar A Remote Mind Porque ela é um item importante Remote Mind E Stick Camera Eu acho que são os mais importantes Ok galera Agora Filha do uma puta Você não era pra tá aí Vamos marcar Todos os caras aqui Certo Agora aqui é o seguinte A gente vai ter que Vamos ter que nos Liferarmos daquele lá Certo Então vamos fazer o seguinte A gente vai pegar ele Com o fuzil Pegando com o fuzil A gente pode trocar Pra pistola de novo Agora a gente vai fazer o head Os caras vão Ó Vai ter Quatro inimigos aqui Se eu não me engano Ô louco Ô louco Isso nunca aconteceu comigo Pou 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 Cara Isso nunca aconteceu comigo Tá os quatro Perfeitinho pra eu matar Assim no execute Mas a intenção era o que galera A gente jogar uma flashbang Ou um portable MP Descer Ó Joga uma flashbang Ou um portable MP Desce E executa os caras aqui Certo Essa era a minha estratégia Mas deu certo ali de cima Ok Agora vamos falar com a Um cientista Bom Ok Agora o Fish Rail Sempre vai perguntar Do MP Como é que vai Como é que vai Se desativar E é o seguinte galera Nós temos dois geradores De energia Pro MP Um Dois geradores Por proteção É Se a gente destrói um O outro vai Ligar Vai O outro vai ligar Vai dar energia No MP E vai explodir Certo Bom O que a gente tem que fazer Então é desfilar os dois Ao mesmo tempo Mas E galera Como vocês prestaram atenção No vídeo passado Do Splitter Cell Que faz um tempão Nós temos três MPs Na cidade E só dá tempo De desativar um Então a gente vai desativar Apenas esse aqui Que estamos indo desativar Certo É a única Opção É E pra desativarmos Temos que destruir Os dois geradores Ao mesmo tempo Vamos lá Aqui é o seguinte galera A gente vai subir aqui Vai dar uma cutscene Se não me engano Dá uma cutscene Isso Dá uma cutscene E a gente vai pra segunda parte Da missão Aqui é Aqui é mais difícil galera Aqui é bem difícil Mas É Usando os gadgets Certo Ó Vai sair se não me engano Oito Enemies Ali de dentro Nove Nove porque vai ter um subindo Aqui agora O que a gente vai fazer Vamos Vamos correr aqui Subir Pegar esse cara aqui Agora que a gente faz É Deixa eu dar um zi Vamos fazer assim Ó Marcar quatro Inimigos Agora a gente vai jogar Um stick camera lá E vai ficar fazendo barulho Vamos ficar fazendo barulho com ela Até vir mais uns Mais um Bum Beleza Agora o que a gente faz Joga uma remote mine Aqui no meio Dá um zi Pra ver quantos inimigos tem próxima dela Três Bum Não Sobrou só um Beleza Vem cara Vem cara Isso Porra Recuperei A intenção não era Matar o cara No normal Era pra eu explodir isso aqui Galera Vai ter um último Que vai tá ali dentro Só com uma Dessas aqui Ó E isso aqui Ele tipo Vê a gente Ele vai começar a atirar Veja só Viu Vai começar a atirar Quer ver O que a gente faz A gente tem que matar o cara de lá Ó Assim Pronto Parou de funcionar Se vocês quiserem guardar uma granada ali dentro Também dá Mas executando ele assim A gente até economiza munição Ok Vamos descer aqui Opa Opa Botei errado pra descer Vamos descer aqui agora Vamos prosseguir com o nosso caminho E o O senhor vai chamar o O Vic Cost E o que vai acontecer agora Galera Vamos colocar Duas coordenadas No No Nos geradores Aqui tem um Certo Vamos colocar coordenadas Nos dois O Vic Vai chegar e vai foder com tudo O que a gente vai fazer agora Galera Isso Nossa Não matou ninguém Cara Ninguém Pera Vou ter que descer aqui Também no cu Caralho Me fudi Beleza Só tá vindo um Filhos das puta Esses cara da máscara São foda Nossa Bom Conseguimos pegar a maioria dos caras aqui A intenção era essa Pegar a maioria dos caras ali Guardado Certo E aí vai vir um Filha da puta Cagão Filha da puta Não Ok Aquele lá Aquele lá Tá Talon in the universe Vamos pegar ele Vamos pegar ele Esse vai ser Esse vai ser Easy Beleza Foi Ok Vamos colocar a coordenada aqui no girador 1 Certo Dá um tag nele Foi Agora a gente vai descer por aqui Aqui galera Aqui vai chegar bastante inimigo É aqui já É aqui já vai chegar bastante inimigo Então o que eu recomendo a vocês fazer Troca pro fuzil Ou coloca o meu remote mine ali Espera acumular Espera acumular Espera acumular Espera acumular Aí vai sobrar um Vai sobrar um Vai sobrar dois Sobrou dois Bom Não temos escapatória Aqui os caras vão Acabar com a gente Então vamos acabar com eles antes No go Can't see Got you Into the line Fisher 67 Out Can't see the hostile Foi Isso é ser bom no gato e rato Meu deus Ok Temos uma mina Meu deus céu Tomara que não é desperdice Ok Vamos descer Ah tem um epistash aqui Beleza Podemos agastar o quanto quiser Então Porque daí é só vir aqui E recuperar Que é o seguinte galera Vamos chegar aqui Merda Vim correndo Com esse cara de escuta A gente Tenta executar A maioria dos caras aqui Certo As luzes também É uma boa pedida Porra Bota a cara Vacilão Vai 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 Tá Vamos apagar essas luzes aqui Filha de uma puta É aquele desgraçado Que usa a máscara Deixa eu ver onde que o cara tá Ah é Essas paredes são grossas Os nossos óculos aqui Especiais Não conseguem varar ela Beleza Levamos um Galera Esses caras especiais Eu recomendo Vocês utilizarem O M468 Com o silenciador Ai porra Não era pra te matar Porque eles são mais fortes Certo Dois headshots nele Não vale a pena Bom A estratégia dessa parte Concentra a batalha toda aqui Onde vocês apagarem a luz Que daí vai ficar muito Fácil De voltar Muito fácil Deixa eu ver como é que tá aqui Eu vou só pegar um pouco De munição aqui Beleza Então concentra aqui Tipo apaga todas as luzes Concentra a batalha aqui Que vai ficar muito mais fácil Certo Tenta chamar todos os inimigos Pra cá Vou mandar só um Z aqui Pra garantir que não tem mais ninguém Beleza Ok galera Chegando aqui A parada vai ficar Muito mais difícil Aqui Fode Galera Aqui vai chegar Um helicóptero E ele vai ficar Marcando a gente Sempre Tipo direto Ali em cima É Com o helicóptero E Não Então Estratégia Não saiam do cover Saindo do cover O helicóptero vai pegar a gente Então Não saiam do cover Por motivo nenhum Que o cara não Que o helicóptero não pega Certo Ele vai ficar atacando Missiles Mas de boa Esses mísseis Também Certo Não vai matar vocês Nunca morri Para os mísseis Desse helicóptero Então a gente Já pula pra cá Galera E já presta atenção Porque vai chegar inimigo Já Aquele carecão ali Por exemplo Aliás Ok Vamos pegar esses dois caras Primeiro Vamos esperar o helicóptero Começar a atirar Ele vai começar a atirar Vai ficar atirando Ele vai parar de atirar Quando ele parar de atirar A gente Pula E Corre pra cá Corre pra cá E se esconde aqui Certo Filha da puta Me pegou ainda Ok Se escondendo aqui Galera Vai aparecer mais inimigos Então vamos começar A matar eles Vai ter bastante Vai ter uns 3, 4 Nessa parte Aliás Mais Mais Vai ter uns 5 aqui Ó Aqueles caras lá Já tão ali Esperando E E o helicóptero ali Sempre em cima Certo Quando o helicóptero Parar de atirar A gente troca de cover E corre pra um cover Pra cá Certo Deixa eu só ver Se tem um cara ali dentro Não O cara ali Dali de dentro Já saiu Vamos passar de cover A cover então Aliás Vamos na correria mesmo Enquanto o helicóptero Não estiver atirando A gente Tipo Para com tudo Na vida E a gente Ó Pulando pra um cover Aqui tá o gerador Certo E Ok Enquanto o helicóptero Não tá atirando Eu consigo passar de cover Porra Filha da puta Aqui os cara Vão maneirar mais na bala Porque Eles vão Filha da puta Nossa Bom Bom Aqui os cara Como eu tô querendo dizer Vão maneirar na bala Porque Eles Tem o risco de acertar o gerador Certo Ah caralho Aperta o F Porra Ah caralho Ok Foi 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 Corremos pra cá agora Matamos todo mundo Corremos Vamos para cá E Só dá Um Um Merck aqui Que vai dar Kitsini agora Agora O cara Vai destruir Os geradores Não sei como Ele destruiu os dois Mas bem boa Destruiu os geradores E aí Está Luzerise Aí está A Sarah A filha Do Do Sam O que aconteceu Com a Sarah Galera Para quem não entendeu A história Mais ou menos assim É O Sam precisava Ficar muito focado Na missão Do Explosição Double Agent Ele Acho que é Ele Precisava ficar Muito focado Na missão E aí O próprio Victor Coast E a Sarah Eles deram um jeito De deixar O Sam Focado na missão Tipo Que eles fizeram É Ficaram A morte Da Sarah Deixa eu Deixar Enquanto passa Essa cutscene Porque agora É outra missão Outro vídeo Então eu vou pular Essa cutscene E vou dar Um Ai que demora Porra Deixa eu pular A cutscene Caralho Não consigo me concentrar Vamos Filha De uma Puta Tá Vamos Ter que assistir Enteiro Mas então É o seguinte O que aconteceu Foi Eles tiveram que ficar Depois A morte Da Sarah Então o que eles fizeram Raptaram a Sarah Deram Raptaram a Sarah E falaram que o Sam morreu Ó Sam tava na missão Lá e morreu Morreu Então tipo A Sarah tá Orpha Não tem Não se sabe Sobre a mãe dela E não tem pai Mas então Ela tá orpha E a Sarah A Sarah Grimsdor Ela deu Identidade nova Novo nome Deu apartamento Pra ela Deu tudo Pra ela começar a vida De novo Sem pai E com o Sam Eles fizeram o que Eles É Ficaram a morte Da Sarah Falaram que a Sarah Foi atropelada Contrataram o Andrew Colby Pra Atropelar alguém Realmente Com o corpo Com a Corpo parecido Com a Sarah Parecida com a Sarah E pra mostrar Tipo ó Ela tá morta Aqui se você quiser Vê ela E o Andrew Colby Fez isso E aí o Sam Ficou tipo Muito puto Porra Não tenho mais Minha filha Então ele Saiu puto Por tudo Atirando em tudo Aí no Splinter Cell Conviction Ele descobre Tudo isso E ele No Splinter Cell Conviction Ele descobre tudo isso Mas ainda tem A missão toda Pra gente passar Ok Deixamos a Sarah Aí E agora é outro vídeo Galera Eu já expliquei tudo Que eu devia explicar Certo Então é isso Espero que vocês tenham curtido Mais esse vídeo Do Splinter Cell Conviction Galera Falou Fui E até o próximo vídeo Fui